TURNO, ATENTE PARA MEUS ÚLTIMOS AVISOS QUE A PARTIO DE HOJE NADA SEJA MAIS VALIOSO QUE A HORRA PORQUE AQUELE QUE SANGRE DO MEU LADO É MEU IRMÃO FALCÃO, FALCÃO, FALCÃO 101 DECLARO ABERTO O 11º CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS ESPECIAIS TURNO, ESTÁ VAZIO DECLARO A BADO DECLARO ABERTO OPERATO Vocês vão participar de uma família que são poucos que conseguem. Os senhores vão olhar para o lado e eu tenho certeza que no final dessa semana a maioria dos senhores não vão estar aqui. Aluno Rose, xerife do décimo primeiro curso de operações táticas especiais. Não mexe mais, hein? Vai tocar o zino. Não, senhor. Então vibra, porra. Sim, senhor. Se você parar, você coloca a porra do cinto. Não tem foto, não tem brincadeira, não, senhor. Que é a porra do cinto? Fala a verdade, quer? Ah, esse maluco leva ele. Eu vou ficar empurralado naqueles pés. Porra. Porra, fora, porra. Calou, calma. Aqui não é brincadeira, não, vinte e dois. Tiro a caia. Tando. Pode. Porra, lado, pra eles, não. É igual calo. SINCE! Não cresce com o mundo. É alteração. Vou derramar sangue até honrar a tua memória. Vou derramar sangue até honrar a tua memória. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ouve agora a sua história. Do Rio de Janeiro, ouve agora a sua história. Bruno Xingu escolheu combater. Bruno Xingu escolheu combater. Vai ser lembrado, não é quem doer. Vai ser lembrado, não é quem doer. Eu tenho que chegar lá no março, porra. Quicando nos cascos! Fiquei pra sair em bancar! É o primordial! Fiquei pra sair em bancar! Fiquei pra sair em bancar! Fiquei pra sair em bancar! Inscreva-se! Fiquei pra sair em bancar! Fiquei pra sair em bancar! Fiquei pra sair em bancar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Amém.